Olá galera, estamos começando aqui mais um vídeo Hoje é terça-feira E hoje eu vou trazer um vídeo super top pra vocês Que é experimentando Querida da galera Que é o BIS Mas só que não é o BIS comum Eu vou mostrar daqui a pouco Qual BIS é esse É esse aqui ó Esse é o tradicional que todo mundo compra Normalmente todo mundo já conhece Esse aqui é esse pacotão grandão Que todo mundo conhece Mas esse é diferente Esse tem um nome extra no finalzinho Né galera E eu tenho três sabores aqui que a BIS lançou Que todo mundo fala dele E eu nunca experimentei esses três sabores Já comi do outro Que é esse aqui ó Esse aqui eu comi demais Mas Esses daqui ó Tipo esse Black Esse da Black eu nunca comi Não sei se é armado Mas Mais doce Não sei Esse aqui também Que é o original Também nunca comi desse E tem esse aqui Eu tô o Oreo Eu vou mostrar o valor de cada um também galera Mas antes galera Eu quero que vocês deixe o comentário Que você está achando Esse tipo de vídeo Que eu tô trazendo pra vocês galera E pra quem não assistiu o vídeo de ontem galera Quando fui experimentando aquele Pão de mel galera Eu não gostei muito aquele doce Muito ruim Eu achei Sinceramente Eu perdi o dinheiro ali Eu não recomendo vocês Mas Para vocês verem a minha reação Vão lá assistir galera Que tá topo demais no vídeo Ok Lá eu mostro o preço de cada um também Uma batalha né E na próxima semana galera Eu vou estar trazendo pra vocês Do mais barato Verso mais caro Ok Eu vou estar trazendo aqui Do mais barato Verso mais caro Da nossa cidade Ok Mas amanhã também Tem um vídeo Que é Eu vlogando Aqui é um vlog né Não deixa de ser um vlog Mas amanhã Talvez eu vá pra glória galera Isso mesmo Tamo vendo aí Se vai ter ônibus Pra nós ir pra glória Pra assistir Atletico Moreliês Em Gólia E Itabaiana Beleza Pela Última rodada Na fase Na primeira fase Dos campanatos Dez de pano Beleza Então Deixando enrolação Bora pro vídeo Deixa eu botar aqui O brequinho Tá ok Estou Vamos começar Pelo qual galera Eu vou deixar Esse aqui Que é Mais Famosinho Por último Eu vou começar Pelo Originável Que é Esse aqui Pris Extra Original Ok galera Bora ver ele aqui Bora ver o tamanho dele Galera Ele é bem Grande Eu acho Que eu vou deixar Aqui Enche a pessoa Se a pessoa Estiver com fome Porque ele é 45 gramas Encheado Chocolato Primeiro Vamos olhar O preço Visual Lente Este Me custou 4 reais 4 reais Apenas Vamos abrir Abrimos Vou pegar o Olha como ele é Por dentro Galera Me mostra Tá vendo Super top Vem muito Wolf Meu cabalinha Bem grande De chocolate E bora Experimentar Aqui ó Amada Grossa De chocolate Galera Vou falar Pra vocês É bom É top Mas É muito Mais doce Chocolate Puro Não dá nem Pra sentir Um biscoito Muito Doce O outro É mais Suave O chocolate Não é Que nem Esse Tá Agora Aqui Gosto De chocolate Doce Esse É o Ideal Ok Então Bora Pro próximo Galera Que é Isso Aqui O Black O Black Eu Tenho Impressão Minha Galera E Esse Black É Aquele Mais Amargo Pra quem Gosta De chocolate Amargo Esse Vai Ser Top Beleza Deixa eu Beber um Pouco Da Outra Coisa Que eu Achei Também Você Vai Ter Que Dar Com Alguma Bebida No Lado Se Você For Comer Isso Aqui Você Viu Só Comi Um Pedacinho Dele Um Sabret Dele Eu Fiquei Com Muita Sede Muita Sede Mesmo Imagina Comer Um Negócio Desse Todo Aqui E Não Tiver Nada Pra Beber Vou Ficar Com Sede Muita Demais Beleza Deixa De Enrolação Vamos Olha O Preço Desse Aqui Galera É O Mesmo Preço 4 Reais Também Vem 45 Gramas Também Ah Não Abri Ihhh Chocolate Amargo Já Vim Pelo Pelo Formato Olha Tem Chocolate Preto Também Desse Ó Vamos Dar Aquela Bordeira É Amargo Com certeza Cara Não As Marcas Eu Não Gosto Colocar Marcas Essa é a marca de maio Galera Deixa eu mostrar aqui Uma porçãozinha dessa aqui Sabe quantas gramas tem Eu vi agora 220 gramas É muita coisa Mas é muito amargo galera Mas não deixa de ser bom É top Vale a pena Mas muito enjoativo Você não consegue comer tudo não Muito enjoativo Vou comer esse daqui Da fora da embalagem Vou comer esse daqui da fora da embalagem Olha Muito enjoativo 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 O que é que está com agora Galera Se você está gostando Galera Se você está gostando Galera Deixa aquele like Comenta Se você gosta desses daqui Galera Eu achei muito enjoado Os dois Eu sou homem Consegui comer Dois tabletinhos desse aqui galera Eu estou com uma boca enjoada aqui ó É De chocolate Sério mesmo Então Bora para o último aqui Logo galera Eu não estou aguentando mais comer chocolate Apesar de eu gostar de chocolate galera É incrível que compareça De eu gostar Eu estou achando esse aqui muito enjoado Espero que o óleo Me vença Olha galera E esse aqui é mais Mais caloreira que o outro Viu é Uma porção daquela lá Desse aqui ó Do óleo Esses quadradinhos aqui ó É 231 calorias É da lourinha Pensa se você comer um negócio desse todo Meu negócio desse todo aqui Imagina Vamo ver aqui ó É mano o preço é o mesmo galera 4 reais Bora lá né Viu galera Viu galera Uma porçãozinha dessa aqui ó 231 calorias É muita coisa Aqui parece ter um biscoito Olha por dentro aí Tá vendo Bora lá bordeiro Hummm 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 Hahahaha Achei meu chocolate Hummm 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 Bravo, Bravo, Bravo Galena Amei Puxei Puxei Chocolate branco Ele não é enjoado, galera Amei isso Amei de coração isso Deixa eu até pegar Mais um aqui Que eu amei, galera Amei de coração isso, galera Tem gosto de Oreo Totalmente de Oreo Não é aqueles Oreo fake Esse sim Galera, eu recomendo muito Olha no céu Que chocolate gostoso Que chocolate gostoso Ai, lá que tá Se quiser me patrocinar aí, galera Tô aqui, né Esse é bom Não é enjoado igual os outros Não tô nem conseguindo Nem bebia água ainda, tá vendo Vocês viram que esse daqui, ó Assim que eu terminei Eu já bebi água É, galera Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E comente, galera Se você gosta de Oreo Se você já comeu Se você não comeu Se você não comeu ainda Eu recomendo esse Vai por mim Vai nesse logo Vocês vão amar Os outros é bom Os outros aqui É bom Mas é muito É... Como é que eu posso falar? É muito enjoado Valeu, galera É muito enjoado Então Valeu, galera Esse foi o vídeo E até amanhã Até o próximo vídeo Fui! Fui!